Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de Reactica no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Okabe, Toro de Jojo, Calamidade Vamos embora, rapazes, sem mais, e play Se eu não me engano, esse personagem aí, ele tem algum poder de azar, eu acho que o stand dele dá azar pros outros Se eu não me engano, tem um som do Marquinhos dele, né? Alguma coisa tipo Wonder of U, alguma coisa assim Posso enxergar, calamidade, em forma de azar É isso mesmo, mano Nossa Wonder of U, é aí ó Wonder of U, Wonder of, Wonder of U, uma história de terror Nossa Wonder of U Aê ó, esse homem de pedra aí Ele é o homem de pedra? Yassu Yassu Quem perda? Cuidado Aê ó Aê ó Praê Aê ó E aí Pô Aê ó Aê ó Aê ó Aê ó E aí Aê ó E aí Aê ó E aí Aê ó Aê ã Eita porra, não sabia Cara, o Orkab tá brabo, hein, mano Touro, nossa Ui, ele é bonito, né, mano A rocacacá Cara, esses tens devem ser muito roubados, velho Temo o Yoni Eita, peguei, velho Que fruta, velho Ele morreu um bocado por Vespa? Não é só ele dar as armas pras Vespas Cara, essa música tá muito braba Nossa senhora Cara, o Orkab também aí, ó Outro que tá avançado, hein, mano Mano, essa rapaziada do Rap Geek, mano Evoluiu demais, tá ligado? Em pouquíssimo tempo, inclusive, mano Cara, que brabo, velho Ou, e na minha opinião, mano Tá ligado? Tipo assim, ó Você ter o poder de dar azar pra uma outra pessoa É um bagulho muito roubado, velho Porque, tipo assim, ó Vamos supor O cara tá lá Tipo, com Com Uma arma, tá? Você dá azar Pro maninho Quando ele vai atirar a Fiarma Explode Estoura a mão dele, tá ligado? Um exemplo só Mano, isso é muito roubado, velho Tipo, você ter a capacidade de dar azar pra uma outra pessoa É um stand muito forte Só que, tipo assim Comparado com outros stands Tipo assim, o do Pucci, tá ligado? Mano, o stand do Pucci deve ser o mais forte da obra inteira Tá ligado? Porque não é possível Vocês me disseram também que o stand do Johnny Joestar é muito forte O stand... Tinha outro stand lá, mano Que era muito roubado também Eu não sei se vocês vão me lembrar agora, velho Mas é um muito roubado Acho que é do... Diávolo Esse stand também é muito roubado Porque ele... Anula o tempo Ou alguma coisa do tipo assim, tá ligado? O do Kira Explode o tempo Pelo que vocês me disseram Cara, Jojo é um anime muito broken, tá ligado? Tipo, todo mundo tem uma força absurda E acho que é por isso que é tão da hora E é um anime muito bizarro também E, cara Eu disse isso em algum vídeo Não me lembro qual Mas, cara Tem muito personagem brabo em Jojo, tá ligado? Tipo, basicamente todos Tem um back history muito pica, tá ligado? E eu acho isso muito da hora Mas, sério, Okabe Meus parabéns, mano Essa música ficou muito boa, velho A vibe que você passou Esse personagem deve ser muito pica também Cara, e o beat também Tudo aí, edição principalmente Ficou muito braba, velho Sério Palmas, mano Ficou muito bom De verdade esse som Tu é brabo, Okabe Entenda, velho Mas, enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou